Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguista sem papas na língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Flamenguista sem papas na língua. Já pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Lembrando a vocês que com 100 mil inscritos farei o sorteio de dois mantos oficiais do Mengão. Fiz o sorteio com 70 mil inscritos, daqui a pouco vou mostrar o vídeo para vocês do ganhador lá de Brasília. Ele mandou o vídeo recebendo aí, o manto todo feliz. É sempre bom poder proporcionar esse momento à nação rubro-negra. Se eu pudesse, eu fazia com todos, mas enfim, o pouco que a gente pode fazer, a gente faz aí. Então peço a você que se inscreva no canal, ajude no trabalho e senta o dedo nesse like aí. Vim, além do vídeo do ganhador do manto oficial, vim comentar com vocês sobre algo que eu não queria comentar. Mas um detalhe me chamou a atenção na entrevista coletiva do Rafinha. Além da choradeira, que não dá para compreender, sinceramente, sinceramente. Por quê? O cara falou que a proposta surgiu no dia do jogo com o Goiás. Para mim essa proposta já tinha acontecido, ele estava pensando, estava analisando, mas não, foi no dia do jogo. No dia do jogo, sabe? Assim, nem deu tempo da diretoria se preparar. E o que chama mais atenção, aí tem uns poucos, Todd. Mas, pô, ele tem o direito. Lógico que ele tem o direito, a vida é dele. Mas não foi ele que criticou a diretoria do Flamengo por não ter se preparado para a saída do Jorge Jesus? Aí eu te pergunto, ele deu essa oportunidade da diretoria se preparar? Aí vai vir, ah, custódio, mas a diretoria do Flamengo era para ter contratado. Por que era para ter contratado antes? Os laterais que foram oferecidos, Jorge Jesus não quis. Achou que não eram bons para o Flamengo. E os que o Flamengo queria, o que o Jorge Jesus pediu, não estavam disponíveis. Por isso que não houve. Aí depois veio pandemia, veio todo esse problema. Corte no salário. Acordo para não contratar ninguém. Só autorizaram renovar com o Jorge Jesus. Aí como é que um jogador... Só me chamou a atenção. A minha crítica é essa. O que não dá para entender é isso. Se a proposta veio na quarta-feira, né? E ele aceitou de pronto, sem pensar, sem titubear. Eu não quero saber nem o que está por trás disso. A vida é dele, o problema é dele. Mas é hipocrisia. Um cara que há pouco tempo criticou a diretoria por não ter se preparado para a saída do Jorge Jesus. Como se a diretoria fosse adivinhar. Assim como ele saiu também. A diretoria tem que adivinhar, né? Mas graças a Deus está vindo melhor do que ele, que é a Isla. Muito obrigado por ter nos proporcionado a oportunidade de ter um lateral melhor. Tá? Mais novo ainda. E que vai custar mais barato. E antes que perguntem, já vou dizer. A diretoria já vinha mapeando, sim. Já vinha mapeando. E iria contratar um lateral para estar junto com ele, Rafinha. Poderia ser até mesmo o próprio Isla. Que seria, a gente não sabe. Ao que tudo indica, sim. Mas enfim. Vai com Deus, seja feliz. E esse papo de... Ah, é só um até logo. É um adeus, filho. Não tem até logo, não. Dois anos de contrato lá. Tu quer vir pra cá com quantos anos? Com 37? Já era, irmão. Perdeixe a oportunidade. De conquistar mais títulos num grande clube. Você que já tem uma carreira brilhante lá na Europa, com várias conquistas. Poderia ter fechado a sua carreira com chave de ouro no clube mais querido do mundo, que é o Flamengo. Mas preferiu não. Preferiu se aventurar na Grécia. Seja feliz, irmãozão. Agora, fique aí com o ganhador do manto oficial do sorteio dos 70 mil. E peço a você que se inscreva no canal. Vamos juntos chegar a 100 mil inscritos, que eu quero presentear vocês com dois mantos oficiais do Mengão. Lembrando que um será sorteado para os membros do canal. E o outro será para todos os inscritos do canal. Aqui é a Custódio Flamenguista Sem Papo na Língua. Para você que faz parte da maior e melhor nação do mundo, a nação ombro negra. Amanhã, 13 horas e 30 minutos, live aqui no canal Flamenguista Sem Papo na Língua. Fui! Olá, galera. Tudo bom? Acabei de receber aqui a encomenda, a camisa. Como vocês podem ver, né? Custódio já tinha até gravado na live anterior. Mostrado na live anterior. Viu a caixa, tudo certinho. Tem uma riscada aqui nos endereços, né? E agora vamos lá. Estou aqui ansioso para abrir. Primeiramente, cumpri aqui o protocolo do Flamengo. Passar aqui o álcool em gel. Certo. Vamos lá, vamos abrir. Está aqui a caixa dos correios, né? Certinho. Está com aquele espaço do Flamengo. Tudo ok, jeitinho. Opa! Ainda viu aqui no embalarinho de presente, olha só. Que toque, hein? Está aqui a caixa dos correios, né? Certinho. Está com aquele espaço do Flamengo. Está com aquele espaço do Flamengo. Que bokeio, jeitinho. Opa! Ainda viu aqui no embalarinho de presente, olha só. Que toque, hein? O custódio caprichou mesmo, hein? O bicho se garante. Que coisa mais linda, velho. Que isso. Está aqui, cara, o momento mais esperado. Que coisa linda. Fiquei até arrepiado aqui, galera. Agora eu vou pedir a benção de Deus, de Zico e do custódio para vestir a camisa. O nosso nome sagrado, né? Valeu, galera. Valeu, custódio. Valeu, Flamengoista sem Papais da Língua. Valeu, todo mundo do canal. Estou confiante, feliz. Valeu, galera. Alô, nação rubro-negra. Aqui é o Rondinelli, deus da raça. Querido custódio do canal Sem Papas na Língua. Tamo junto. Eu e custódio. Forte abraço. Parabéns aí pelo canal. Saudações, rubro-negra.